Os povos indígenas têm áreas aqui no estado que são referências antigas, ancestrais. Então, eles, costumeiramente, eles falam dessas áreas, que eles consideram áreas em que os seus antepassados percorreram. Então, elas têm esse significado da ancestralidade. Eles sonham com essas áreas. E, no caso desta retomada, as lideranças religiosas, elas argumentam que eles foram conduzidos para cá a pedido de Nyanderu. Então, tem um pouco esse vínculo da vida da terra também com essa cosmovisão religiosa dos Guarani. Esse é o aspecto fundamental na luta desse povo. Eles não têm uma luta política. Eles têm uma luta que tem esse referencial, essa ligação do sagrado com o mundo atual. Então, eles, quando fazem uma retomada, a retomada é carregada de significados cosmológicos. Então, essa é a importância dessa retomada. É a busca do lugar dos seus ancestrais. E que, para cá, eles foram guiados por Nyanderu. A gente, quando analisa esses contextos, fica até, de certa medida, impactado, porque os Guarani têm na sua lógica de vida uma aversão ao conflito. E, nos últimos anos, tem ocorrido uma série de conflitos em função dessas ações de busca por essas áreas que restaram dentro da sua cosmovisão, como áreas boas. Então, os Guarani, quando eles retomam a terra, eles retomam na perspectiva de que a terra tenha mata, que tenha água, que tenha animais e que tenha uma área boa de plantio. Essa é a relação mais dinâmica da terra. E a gente fica impactado, na verdade, em função de que as poucas áreas que restaram são áreas ou do próprio Estado ou da iniciativa privada. E as várias retomadas que ocorrem no Rio Grande do Sul, nesse momento, elas têm essas várias características também. Algumas são áreas públicas e outras são áreas privadas. No caso aqui, desta área, da Ponta do Arado, ela tem também partes públicas, que são essas margens do rio, mas tem a iniciativa privada que tem a intenção de construir aqui um condomínio de luxo, que é para as elites dominantes virem viver e curtir esse ambiente. Então, aí se dá o conflito. Se dá o conflito, em certa medida, com o Estado, porque ele não concorda com as ocupações, e com a iniciativa privada em função dos interesses imobiliários, agropecuários que existem sobre as terras. Então, tem esse tensionamento. Aqui está marcado por esse tensionamento em função da iniciativa privada, que quer resguardar esse lugar na perspectiva econômica. E os guarani retomam na perspectiva de vida, na perspectiva da terra sem maras. O Estado é estruturado exatamente para segurar a iniciativa, a propriedade privada, inclusive a dele. Então, quando há essas ações, eles reagem no campo jurídico para resguardar a propriedade, tanto dele como dos privados. E aí, o poder público, responsável pela assistência aos povos indígenas, ele se omite. Ele precisa ser provocado, e muito provocado, para poder reagir. Nesse caso, a ocupação indígena faz com que o poder seja provocado. E nós, os apoiadores, os aliados da causa, temos que ajudar nesse sentido, para que o Ministério Público Federal se envolva, para que a Fundação Nacional do Índio se envolva, para que a Secretaria Nacional de Atenção à Saúde Indígena se envolva no sentido de garantir a essas famílias que fazem essas ações, tendo em vista a recuperação dos seus territórios ancestrais, que eles tenham a devida assistência e a garantia da vida. Porque é fundamental. E aqui eles foram duramente ameaçados várias vezes pelo proprietário desta área. Como se dão essas ameaças? Aqui as ameaças se deram com abordagens, com a segurança privada, ameaçando eles de remoção forçada, e conduzindo eles, inclusive, para a margem do rio. Porque aqui é a praia, a área pública, e agora eles estão na vigilância. Estão guardando a propriedade privada, impedindo que os índios tenham livre acesso à área toda da Ponta do Arado, que são 470 hectares. Então, tem essa questão também, que os apoiadores acabam sendo alvos. Aqui, com a nossa visita, os seguranças privados estavam fazendo imagens de todo mundo. No sentido de que? Tentar identificar quem são os mais próximos da região para poder incidirem sobre eles, no sentido de pressionar e impedir que eles ajam autonomamente para prestar apoio e solidariedade aos indígenas. E várias famílias aqui já sofreram esse impacto, inclusive com o barco do pescador, que apoiou os indígenas, ter sido alvo de uma ação destrutiva, arrebentar o eixo e a palheta do barco.